Olá amigos, como estão? Tranquilos? Estamos aqui, hoje é dia, que dia é hoje? Hoje é quinta-feira, madrugada de quinta-feira, dia 23, são 3 da manhã, 3 e 20 da manhã, e agora finalmente consegui baixar e instalar esse mod que acabou de lançar, Cry for Fear, Cry of Fear, que está em produção faz quatro anos, se eu não me engano, é um mod de Half-Life 1, e eles tinham anunciado já, só falar um pouco, eles tinham anunciado no fim do ano passado que ia lançar esse, agora em fevereiro, e desde as 3 da tarde do dia de hoje eu estou dando F5 na página para ver se lança, se lança, se lança, os caras resolveram soltar, vazou o link do jogo, caiu o servidor, e agora, só agora que eu vou conseguir pegar, 3 da manhã, 3 e meia da manhã, E eu não sei se está muito baixo o som dele, deixa eu dar uma aumentada aqui, e como é um mod bem completo, vai ser bem comprido, então nós jogaremos bastante, vai ter muito vídeo desse, vou começar agora. E vai ter um co-op também. É, e tem o modo co-op, o multiplayer dele também, que a gente vai jogar depois. Vamos lá, dificuldade média. Vamos lá. Vamos lá, aqui, esse daqui. Introdução. Eu sempre senti sozinho, o cara está falando, eu sempre senti sozinho toda a minha vida. Minha toda a vida, por tanto tempo que eu posso me lembrar. Eu não sei se eu gosto, ou se eu estou apenas acostumado com isso, mas eu sei de uma coisa, ficar sozinho faz coisas com você, sentir-me, merda, amargo, E se eu estou nervoso, eu só come você por um tempo. E se eu estou nervoso, eu preciso aumentar um pouco. E se eu estou nervoso. E se eu estou nervoso, eu só come você por um tempo. E se eu estou nervoso. E se eu estou nervoso, é tipo, sei lá. Eu espero que os produtores... Nossa, está muito ruim. Está com o filme Grain. Tem como tirar isso? Sim. É sério, cara. Espero que dê para tirar isso. Nossa. Preciso aumentar um pouco, abaixei muito, acho. Está muito baixo. Está difícil aí. Está umas cutscenes. Para você ver como esse mod é bem feito. Tem até cutscenes. Quatro anos? É. Quatro anos em produção, se eu não me engano. E é do mesmo dos criadores daquele mod de Sven Coop que a gente tem em vídeo. Afraid of Monsters. Sim. Vamos lá. Lembrando que o gráfico vai ser bem próximo. Porque é o mod de Half-Life 1. Eles poderiam ter feito pelo Half-Life 2. Eu não sei se isso é filme Grain ou se é chuva. Certo. É. Cry of Fear. Só porque eu falei de um trovão. Que medo. Essay. Compo. Vamos lá. Vamos lá. Tá muito baixo. Eu preciso aumentar um pouco. Olha eu. Nossa. É filme Grain mesmo. Tá muito ruim. Tem que arrumar isso. Eu não vou dar S porque eu estou com medo. Tô com medo de pular a cutscene, depois eu vejo se dá pra tirar isso ou ser assim, né? Beleza, tô no metrozinho. 3 pontinhos, reticências. Tô bem de boa. Da hora, tem um cara se arrastando pedindo ajuda, meu nome é Simon, pelo jeito. O que aconteceu? O que aconteceu? O cara se sai a... Ai não, vamos me atropelar, velho. Corre! Puta merda, foi atropelado. Esse aí acabou o mod. Bom gente, esse foi o mod. Brincadeira. Sangue. Da hora, e o cara que pediu ajuda... Parece que ele tá me examinando agora ou é outro? Nossa! Alguém tá batendo... Acorde. Wake up. Nossa! Pegue a câmera. Entendo. Nossa, velho, peguei uma câmera. Calma, gente. Calma, gente. Calma, gente. Começou o game. Agora vai. Caralho, calma. Calma, calma, calma. Respira. Respira. Deixa eu ver o vídeo, não dá. Blur. Eu quero tirar o... Screen Grain. Apply. Agora sim! Eu tirei, gente. Depois vocês falam aí nos comentários se vocês preferem com ou sem. Porque eu prefiro sem, cara. Bem melhor. Eu tenho que... Ok. Calma, eu vou aumentar o som um pouco. Eu tenho que... Tem que tudo ficar perfeito. Tá difícil aí. Perfeição. Ok, agora... Agora eu acho que tá bom. Eu te odeio. Tava escrito na parede. Caralho. Tem um corpo no chão, velho. E aí? Entra. Não importa. Onde que eu tô, velho? Ai, caralho. Não foi nada. Não, calma. Não, tô de boa, sério. Tô vendo. Ai! Ai, tá tudo bem. Para, caralho. Não! Tô muito imbecil. Como que eu passo dessa porta? Como que agacha? Aqui. Ai, consegui. Eu tô me vendo. Fudeu. Tava no espelho. Eu nunca... Nossa, não deu pra ler tudo. Muito rápido. Que que é isso, caralho? Tava no espelho. Nossa, cara, tá sendo lágrima do meu olho, foi assim que, não, eu tô relembrando, daí, tipo, eu simplesmente, onde eu estou, agora eu acordei num beco, parece, Ih, já sei então, o que aconteceu, fui meio que estuprado, como eu cheguei aqui, recebi um SMS, não tenho crédito no telefone, a minha hora eu ia andando, está ficando escuro, Caralho, que jogo, velho, eu tenho uma faca, calma, capítulo 1, perdido numa cidade, Ok, vamos lá, beleza, eu tenho uma faca, está muito alta a sensibilidade, deixa eu dar uma baixada, Negócio de sensibilidade, 1.5 Nossa, não, está muito baixa agora Agora o mouse não mexe Não, também não Tá, dois, tá bom Pressione tab para acessar o seu inventário Beleza, eu tenho celular, Simon's mobile phone, quick select, slot 1 Onde você está? Venha para casa assim que possível, está ficando escuro Nossa, cara, meu celular tem uma câmera Nossa, calma, tab inventário 2 Beleza, beleza Vamos lá Vamos lá Tranquilo O que foi isso? Beleza Beleza Spreading with the police, ah, beleza Nossa, que legal, precisa, nossa, cara Ai, que susto, eu vi algum mundo do meu lado Eita Eu preciso encontrar a senha Cara, esse jogo é bem interessante Tem inventário, tem Pressione B para ver o objetivo Encontrar a senha da Da fechadura lá do cadeado Bad Lock Vamos encontrar então O que que eu faço? Cara, achei que com a faca na mão? Acho que eu ganho mais Não vai se mexer, não vai se mexer Ai, que que é aquilo? Sim, diabos Não dá para usar uma faca e uma... Calma Dá para combinar os itens Se eu combinar a faca com o telefone Daí eu usava a faca e uma mão e o telefone na outra Nossa MacGyver Eu buguei meu game Beleza, desbuguei Ai, ai, apareceu um fulto na minha frente Caraca Deu um trovão, cara Tá certo Não to gostando desse game Beleza Cara, vai acabar a bateria do meu celular Ah, botão direito eu dou soco Você vai dar um soco no vulto, né? Não, não acaba a bateria Acabou de escrever Se eu guardar meu telefone com a luz ligada, uma pequena luz vai aqui Entendi, beleza Tá bem Como essa bateria não acaba? Cara, não acaba, cara Então é noca esse celular É isso Você não sabe de nada, velho Ah, cara, gostei Já tô... Não, paguei muito pau pra esse jogo Não é só seguir a linha reta Você tem que saber o que você tem que fazer, tá ligado? Assim que eu gosto, pensar, cara Eu gosto de pensar Tá Então fudeu Ô Void É aquele 11 dessa Que tem uma perna Sabe assim? Ah, noca Só pode ser bateria infinito É Sony Ericsson esse celular Fica a dica Fake Ah, cara Conhece esse celular, cara Minha avó teve um desse, velho Falando que é Sony Ericsson Não sabe de nada, cara Desculpa O que eu tô fazendo num beco, cara Essas horas Eu não vou pra cá Safrado Será que me violaram? Nossa Será? Cara, eu tô numa cidade fantasma, velho Ai, dá pra eu entrar aqui dentro Beleza, eu entrei numa sala Numa sala ou num restaurante? Sei lá quem Não Nossa, olha esse jogo, velho Olha esse jogo Eu paguei muito pau, velho Eu paguei muito pau Café Comp, usuário Não sei usuário Onde é que eu vou achar usuário, velho Ah, eu sempre aperto ESC Em vez de apertar X Onde que eu vou descobrir o usuário, cara Da Lan House Tem uma porta Pô, cara Tenta a senha, galhão Beleza Nossa, olha esse vento Calma Eu... Eu só achei ruim que eu não consigo pular a bancada, cara Eu quero ir aqui, a senha deve estar aqui, cara Eu só tenho uma pena Vou ser obrigado a sair Entendo Eu voltei pro mesmo local Sai, gente, por favor Eu quero sair Ai, obrigado Não Dá pra entrar aqui Não Last Plats Ai, achei Achei algo Pega Jill and David Ah, não Jill and David Jill and David Jill and David É que tá tudo junto, cara Tudo junto Jill and David O que seria isso? Será a senha? Você já sabe o usuário? Não Não Lógico, né, cara Você pensa o quê? Ai, achei outro papel Não sei, não tô vendo como é que tá o jogo Excelsior Ok, Jill and David Excelsior Será que fica anotado isso? Não sei Ai, ai Como que escreve? Mano, por favor, sério Escreve aí pra mim Pera aí É... EXC E... 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 L... S... I... O... Excelsior Ah, beleza Não, só isso E o outro é o Jill and David tudo junto Ai, tem uma... Ela foi pra você que você não deve saber Excelsior Quem fala muito é o Stan Lee Quem que fala o quê? Excelsior Quem fala é o Stan Lee Quem? Stan... Eu não vou saber, velho Você fala pra mim quem que é É o cara que desenhou Homem-Aranha, Hulk E quem que é Jill and David? Ai eu não sei Você não sabe de nada Yes 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 Ai eu tô ouvindo o passo 9372 anota 9... 9372 Caralho, eu vi Eu vi Eu vi um cara passando ali Cara, eu juro por Deus A porta tá aberta, calma Eu não vou sair daqui, calma Jill 9372 David Essa é a senha do... Daquele negócio lá Do... 9372 9372 9372 Ai caralho Com medo, velho Ai meu caralho Eu tô com o cu na mão, velho Não me assusta, por favor Corre, caralho Corre, caralho Ai, eu tô ficando sem força 9372 9372 9372 9372 9372 Calma, gente Calma, gente Tá tudo sob um contesto Do da